Música Catador Kwan do Cerâmico, Corpo Mirandes, Calenjatobá, Braço em Maple, Ponte Edge 02, Braço Wizard 3, que é a tecnologia da Ibanez Fala, meu amigo, eu sou o Beto da barramilce.com.br Google Stuart, arroba o Google Stuart, professor de guitarra do mundo, e aqui é o lugar do mundo, via internet Galera, estamos trazendo uma atualização, pesando 3,580kg, medidas aqui na Barra Music, e 5, guitarra RG, agora 470, Ibanez E aí Guga, você já teve uma dessa já né Guga? A guitarra que eu uso desde 1996, há muito tempo Ela sempre teve esse contour aqui, essa entrada aqui? Do início dos anos 90 pra cá É, Ponte Edge 02 é a novidade que tem nela Mas captação não? É, não, continua com o Anto Foi com o Anto? É, é Galera, essa é só uma atualização, então curte o som aí do Google Stuart, arroba o Anto É, 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 é É, 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 é! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aqui embaixo também tem uma timeline Esse vídeo tem por capítulos Lá no final do vídeo você pode ouvir esse solo Que o Guga fez aí Para curtir o som da guitarra É só uma atualização né Guga Ficou bem legal esse formato novo E ele está aí aparecendo aí Nosso amigo O mini Pereba Vira o Pereba Vira o Pereba Se inscreve no canal aí galera E segue a gente nas redes sociais Guga Captador Kwan do Cerâmico Corpo Mirantes Calenjatobar Braço em Maple Bacana né Ponte Edge 02 Maravilhoso Braço Wizard 3 Que é a tecnologia da Ibanez Três peças não é isso Betão? Não é uma peça só É uma peça só Chega é elogio né Betão Esquece Tem desde a Gio Até as gente Agora com a Musical Express Está fazendo um trabalho Muito bacana aqui com a Barra Music Obrigado a galera Anderson A Lu A Flora A Inês Todo mundo aí Fui recebido de Cara com o Tapete Vermelho lá Muito Não é Thiago? A gente foi recebido Cara de uma forma Fui lá em São Paulo Conheci Somos clientes muito antigos dele Mas a gente nunca Fez um trabalho assim Relevante lá E agora eles deram as condições Para a gente continuar com o trabalho Que a gente faz Ibanez Que eu gosto tanto de Ibanez Sou tão apaixonado por Ibanez Todo final do ano O Beto vai ter a live das Ibanez aí Dos lançamentos Esse ano os caras quebraram a gente né Galera Curte agora aí É porque foi dia 9 Não foi dia 1º Curte agora aí O que é Guga? Agora é o Pochete Pochete e o Overdrive Está reequilibrado Está solto Meu Deus do céu Vivo Zé Vivo Zé Amém. 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 Galera, importante você saber que comprando aqui na Barra Music, a gente é uma loja, tá? Desde 1997. É isso aí. Ela sai daqui regulada. Essa aí já tá. É, quando você foi fazer a review agora. Tava todas elas aí reguladas. E a caixa que tava fazendo o som aqui, a Voz Storm? Olha, Beata, essa caixa, desde aquele primeiro contato que eu tive, que já tem... É caixa boa, né? É, e agora eles tão fazendo o cabo também, né? É, acabou. Ah, ele conecta esses que eu estou pisando aqui o tempo todo. E aquelas três caixas que vocês viram ali no review, só tem uma ligada. Mentira. Eu cheguei aqui e fiquei feliz, eu falei, não, o pessoal vai reclamar, botar as três. Mas em breve a gente vai ter o lançamento deles, que vão ficar duas caixinhas, duas 4 de 12, 4 de 5. Amém. Olha, gente. Só para 45. Provavelmente, eu não sei ainda. Não é oficial ainda. Mas, cara, não podia ter falado conta pra ninguém, não tá? Ah, não. Só aqui. Família, agora você vai curtir aquele tradicional som. Posição. Oposição. Oposição. E o... Aquele que te ferrou. Hoje, agora foi você que me ferrou. O Slow Hand. Ah, o Slow Hand. Slow Hand. É novidade. Foi você que me ferrou mesmo, duas vezes agora. Slow Hand é um estilo que algumas pessoas deram nomenclatura para guitarristas que não são muito rápidos, né? É o apelido do Eric Clapton. É, exatamente. Então, a gente vai botar nos vídeos agora, sempre lendo o feedback de vocês, melhorando cada vez mais o nosso review. Cara, a gente quer fazer os reviews no mais alto nível. Não só pegar e tocar a guitarra, botar back in track, produzir. Sim. Vários estilos, sempre no mesmo padrão, no mesmo equipamento. Porque os reviews da Barra Música, você vê uma guitarra aqui, é o mesmo equipamento que a gente tá usando já há dois anos, que é o GT Mil, né? Sim, sim, sim. Aliás, a gente tá usando o GT Mil tem mais tempo. Vou fazer três anos agora aqui. Já tinha GT Mil. Já tinha GT Mil, né? Já tinha GT Mil. É isso aí, família. Então, se inscreve no canal, segue o Mini Pereba nas redes sociais. Você viu o Pereba? Você falou o peso? Falei o peso, Matheus? Falei o peso, Matheus? Falei. Pesando delicadamente, três quilos, seiscentos e o... Três mil... Três quinhentos e oitenta e cinco. Três quinhentos e oitenta e cinco. Agora a gente pesa aqui, em breve já deve ter ido no canal, dá uma olhadinha aí. Mas eu vou fazer um vídeo pra viralizar. Pesando as guitarras da Barra Música. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém. 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 Finalizando agora o final da backing track e depois o Guga tocando o mesmo som sem a backing track. Obrigado, tá, Guga? Obrigado pelo dia. Obrigado, todo mundo. Seu último guitarra de hoje. Bom dia, canção ativo. Obrigado, tá, Titi? Titi. Depois foi cansativo, né, Titi? Lefes, Léo. Segunda-feira, depois de um feriado de três dias, Titi. Primeiro de abril. Primeiro de abril. Eu vou lançar uma fábrica de guitarra, cara. Uau. Laureano Guitars. É, eu. É. Vai ser de tra... Eu sei uma coisa que vai ter na tua guitarra. O que? Traz de inox. Isso aqui é primeiro de abril. Eu vou lançar uma marca de guitarra futuramente, mas não vou lançar uma fábrica. Primeiro de abril, hoje. Então, ficou spoiler aí, né? Laureano Guitars. No futuro. É mesmo? Ou não. Laureano Guitars. Carroça já topou fazendo. É mesmo? Carroça é fera. Carroça é... Carroça é fera. Carroça é... É bom, é bom demais. Bom demais, gente. Boa demais. Obrigado, família. Obrigado aí. Valeu, Matheus. Carroça é fera. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.